O som, quero ver essa galera se divertindo aqui, curtindo a pop Arrocha tudo aqui Bora beber, bora dar ação, bora e chorar Ê, paixão Caça, brinca, doa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu não sou de retrucar Daquilo que você mais gosta Você vai sentir na pele o que quer passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de viagem Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra cá, diga, equipe boxe Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje é a nossa telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra cá, diga, logo, amorzinho Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu não sou de retrucar Mas eu vim te juntar Mas eu vim te juntar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que quer passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de viagem Quando você for virar o meu melhor na cama de viagem Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra cá, diga, graça Só pra cá, diga, graça Arroz, seu dominho Não, de rosa, nem o que fecha Alô, Gato, Geraldo, Amelício Galera do Mola E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra E eu vejo você O seu amor tem trauma no passado O sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor Fechou de lar a mão O seu teto de sabão Perdeu o chão E mas com uma goma pra que reje atenção Um novo amor em construção E de joli por de joli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Academia vem, está comigo Para Vivi Alves Um abraço e uma chameira A paixão do pessoal E tem batida, amor O seu coração perdeu a cor Ação de errar a mão O seu teto de sabão Perdeu o chão De tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijoli por tijoli Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Recoce, teto e chão Rocha pra mim Rocha pra mim Rocha Meu coração maior que eu de vocês, hein? Equipe Toma Todas do Rio Viseu Pra cima, aí, galera Alô, Rodrigo Gás A entrega mais rápida De comentar sucesso Bora, João Bora, Riguinha Vamos ficar os seus apaixonados Para você Parecia bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros E a saudade no futuro Ia te comprar E agora está distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ia, ia Quem abre não me fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Ai, ai, ai E agora está distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ia, ia Quem abre também fecha a porta E te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Sem você Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Ai, 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 ai A galera do bola está com a gente aqui Mente que vai dar uma volta e vem me ver É Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Você E não deixa ela E não deixa ela E não deixa de me ver Nem pior que eu Você Escolta a sua raiva em duas horas de prazer Meu velho Por que não tenho nada Perdei De você Em nome de Marquinhos Digital Tá com a gente Alô, Marquinhos Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Diz Bem pior que eu Você E não deixa ela E não deixa de me ver Bem pior que eu Você Escolta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ela E não deixa de me ver Bem pior que eu Você Escolta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho Por que não tenho nada a perder? Já você É Eu venho Por que não tenho nada a perder? Já você É 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 Obrigado.